A CIDADE NO BRASIL 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 e que teve boas aventuras com aquele trocadreiro ali, um boicioso lugar, qual assim. Por que fazer um feat com artistas ou ser reconhecido no meu rumo com o tapas, ou com o tapas de coisas que te lembram de... Vavalaço, que ele usa, que ele usa, que ele usa... Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Hoje em dia, graças a Deus, é que é mentira. Tudo com um boicioso, a gente se identifica com aquele son. E Vavalaço, ele fez aquele trocadreiro. Ele é rei do bom, que ele... Ele se separou, ele é rei do bom rapaz. Mas que o grande respeito eu sempre, Daniel. Estou mostrando sempre que ele... Que ele é meu lance. Que ele é meu lance, que ele é meu lance. Que ele é meu lance, que ele é meu lance. Sempre também me deministe para mim. Não sei, mas eu estou esperando. Entende? Eu amo você, meu lance, hein? Ok? E tipo... E projeito para o futuro que vocês têm aí? Não tem projeito para o futuro, entende? Projeito para o futuro, eu adoro quem tem. Gosto que a gente também tenta isso. Entende? Eu sempre tenho esse projeto, sempre tenho esse museu, sempre tenho esse plano. Já. Gosto que... Que entonha bem na estrada. Que entonha entre no game. Que entonha entre assim... Que entonha entre o sistema. Que entonha uma moça milícia mesmo. Vamos pôr e pôr sai. Vamos pôr e faze as músicas que vocês sentem bem na casa. Não... Que ele quer no parque que vocês terem vir. Que vocês tempo livre. Ou na boate. Ou não. Qualquer coisa assim. Não faze as minhas músicas. Entende? Tirem música novas, passei. Já não ouvi uma santação, um xerrinho. Bate a miser com cusa para falar. E chuva santa chuva. Passei. Cusa sa chuva sim, boi. Nessem até após água. Começa... Menos, comece a saranhosos junto com chuva. É por isso que são panhosos. Espanhosos baixam aquele som novas. Aquele novo que tem ali safara. É um som espetáculo bonito, bonito, bonito. Que curte e por isso que eu queria panhosos. Panhosos bailando a net. Panhosos baixam aquele som lá. Panhosos ouvem a som. Panhosos... Panhosos pandemam aquele som ali para tudo como... Para partilha. Para partilha. Com tudo o menino. Entende? Amor, só um balho. É um sanyaku. Brássico. Vá vá lá, Zizzebeck. Vá vá lá, dê. Vá vá lá. Vem estar da flor e tchei. Imagina. Não tenho certeza, mas tenho muitos fãs de boxeiro das perras, por exemplo, que coisiam coisas das perras para trazer o fãs ou que o povo supremo dos fãs? Coisiam coisas para trazer os fãs para o fãs, sei o meu fãs. E a mim, das viagens só traziam as coisas mais bonitas, mais magníficas, mais saibas para ouvir no vídeo, para sentir o coração, para bailar, para assistir o tempo livre para ser campeões. As viagens são coisas mais boas. E eu não sou aquele safari que fazem muitos projetos, muitos tipos de sítio, para ver moça, para ver... Para mim entra com o mercado também, não sou de afrobeat, de vários tipos de música também. E os fãs, aqueles que conhecem-me merecem sempre, para aqueles que você está conhecendo, e aqueles que conhecem-me sempre, sempre são bons produtos, são bons músicos, sempre são minhas ideologias, minhas trabalhas curtas, é bom, é uma boa cultura ali. É por isso que eu gosto de engregar o máximo, eu gosto de duplificar para a gente, para ver as coisas mais douradas. E a gente sofreu, poxa, eu tenho milagre, eu tenho milagre, eu tenho milagre, eu tenho milagre. Entende? Esse é o tipo, muitos são transigos e gostos de mim. Eu sou afrobeat ou você é transigo, tipo, do mundo do Funanã? Ou você não mora, os rapazes, eles me se gostam do Funanã? É, 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 rapazes são do Funanã, mas pronto. Eu me come, eu também me furei de ir para mim. Redi é afrobeat em mim, não é mentira não. E afrobeat em mim é que tinha aceitação de dez reais no mercado. E, antes, a gente não fazia um trocadero. Gente que ligava ele, eram uns hits que vinham de Europa, que vinham no clube. Eu já sabia dele, mano. Então, ali na terra, a gente ligava ele. E, depois, a partir que entra aquele trocadero, que bem foi aceito, e não começam a dizer alguém a dizer, vai que eles são o trocadero que eles são de perviso, mano. Jovens, eu vejo tudo, tudo na ponta, tudo na lera. E, depois, a gente fica, tudo bem, tem alguém grande e tá cantando aquilo. E, depois, a partir de lá, que rapaz começou a vir. Só isso sem ter novos MCs... Novos MCs, muito bem. E eles eram no mercado, e eu já começ土am a aceitar. O que eles gostam de ir? E então, vamo, já aceitaram. E por isso, não foi. Eu fui deles... Pioneiro! Pioniro, sei lá. É. Eu fui deles mostly. Eu daquela abertura, daquela porta. Mas pronto. Isso ali ainda na jogada, e muito empanhozinho a gente, E para quem quiser, se quiser também, amém-se. Para não ser, para não trabalhar, para não ser tudo tranquilo. Mas, ministro, eu gosto que é bem. A beca, Vavalás, e não, é milhão, 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 é milhão. É nosso. Família, nós fiquem ligados para uma Vavalás. Já, eu. Para nós preparar como eu trouxe essa tranca, a minha casa abaixo, realmente, com o novo projeto que tem. Vavalá é um jovem sonhador que essa batalha, é, sucesso, ele que levanta, música Afrobeat, e, é que só que ela é novo, a palácia também reventa YouTube, não sei o que é ligado, Flush, você que você tem lá para morrer, é milhão por aí, Flush. Ai, 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 meninas, entende Lumi, Lumi, entende Lumi, Lumi, entende Safari, que, 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 é um som, é, é um som, é sabendo fazer, é sabendo tocar, entende? E, não sabe, mas quem que é o Bil, mas tu gosta dele, mas, matou o Bil, tem propaganda no Bil, entende? E, não só que ela, entende? Hum, tem coisas muito, realmente, entende? Tem coisas que, é só para nós hoje, surpresa, entende? Temos volta, vem bem, A pingueiros aceitando, com o braço aberto, Dê-los like naquele novo sung, essa coisa ali, nós baixonamos, E eles l��amos na casa, e eles lולamos na carro, e eles lнимamos na festa, e eles l iconic, Não fazer coisas que eu estou te divertindo, te curando, E eleslinsam por aquele safare lá, e eles vão fazer o rebento Right the time! Oi safare, Oi, safare. Oi. 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 Chamando o tijolo à state Homem grande e cheio de respeito Passa sabi nasci mansão Fazer o tiro de mar Passei a sonar caro de luxo Bebi um cálice de Annecy Lá na state você é tudo pago Hoje não tem na safadeza É na safadeza Hoje não tem na safadeza Oi safada Ei safadeza Que ele, vamos lá Que ele é tua, que ele é tua Vébilo, vébilo Vébilo, vébilo Que ele, que ele música, ele ele, sabe Muita e que ele é boa música Só o tirinho que eu levei ali Víde o seu fiche Víde o seu fiche E não põe algumas imagens fiche E ainda espera Víde o seu fiche Para o próximo Muita e mais fiche ainda que ele Vá, se eu fizer uma pergunta ali Que artista de nova geração Que eu estou hoje como um exemplo para inspirar nele, ou o mais antigo inspirar nele para fazer uma cena. Certo, isso é uma nova geração, claro que tu inspira nele, porque ele é bom para acreditar. Bom, a mim... Rapaz adora... É tudo que está apanhando com esse sonho. Tudo que está vindo com bons beats, que moram na área afrobeat. Tem que estar tendo bons beats. O povo tem que ter boas maneiras de fazer mil dias para cada. Tem que ter umas boas estratégias. Porque eu estou bem que só estou canto. O tio rapaz a ver esse canto com notas iguais. Iguais. Eu estou canto com mil dias iguais, só que em letra é diferente. Mas pronto. Tem que escutar assim. Estou com essa canta. Tem que usar variável, beat, tudo que está cheio de bons sons. Entende? E por acaso a mim da flow. E... Tranca rapaz é o que eu lhes disse. Aqueles bons beats. Ele vê se eu faço boas coisas. Fiches, fiches, fiches também. Rapaz eles são bons. Bons vibes também. Bons sons que ele quer. Mas é melhor. Como falou, o rapaz ali põe quinta e mita ali. Quem está assim, quem gosta, não gasta lembra mesmo. Quem gosta de falar? Quem gosta de falar? Quem gosta de música que você canta em relação à música e afrobeat? O Tati é muito bom vibe. Quem tem bom vibe não é momento. Quem gosta de tocar não é que tem bom vibe. Quem gosta de tocar não é que tem bom vibe. Tá. Prego. 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 Tem bons vibes. Prego. É mentira. Prego. É um puto também que eu conheci ele. Antes também soube-se. Eu canto junto comigo. É freestyle assim. A mim está no espetáculo. Não está no espetáculo. Ele está tendo ideias diferentes de rapazes. Entende? A gente tem que fazer um bom som também. Esse som é talvez só tocando. Estou tocando. Prego. Prego. Tranca esses beats também. Tem bons beats também. Beat e conga ser a única que tem qual mais tem bons beats. Mano. É que tudo. Vocês entendem? Mas rapaz, é que é. Prego. LG também. Gostaria de LG pra LG fazer bons beats também. Ele é papai de bola. LG, eu vou respeitar por você. Eu vou papai. Eu vou... Geração de Cabo Verde e Fim. Tu dai. O King, mano. É bom ter respeito. LG faz bons beats também. Tem bons senos. Imagina. Que artista que você gostaria de fazer uma colaboração com aquele maluco? Quem é? 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 Qual 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 é? Eu vou saber, meu amigo. Eu vou saber que eles não vão arrancar. Eles não vão fazer um duelo com o boy. Porque eles não vão pensar assim. Mas eles dizem que o pessoal não vai fazer isso. Eu vou fazer isso também. Eu vou fazer isso também. Eu vou fazer isso também. E depois, eu vou fazer isso com o boy. Eu vou fazer isso. Você vai se arrebentar. Você promete trazer a sua inovação. Na afro-bip. E trazer o seu trabalho. Os jovens estão fazendo suas coisas bonitas. Eu vou fazer aquela música Safara. Já já dentro do Youtube. Sejam trancas gerando. Para o MCA e a benção. Falta o senhor e o senhor a benção do projeto. Vamos aí. Jovens atrás. Sucesso. Oi Safara. 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 Fica ligado. Só se vai viajar Safara. Vamos lá. Ok mano. Já já. Nós queremos lutar com o seu tour. Portanto, o mundo se roubou. Mas a música está pegada. Mas o projeto está sendo bem aceito no mercado. O mercado são verdes. Eu gostaria de saber para nós todos os jovens. Aqui já já. Vamos lá dentro da Europa. A América está fechou. Está levando a música. Os espanhóis que estão sendo fãs que estão sendo na América. Estão sendo na Europa. Inteiro. Luxemburgo. França. Portugal. Tudo que estão lá. Que tem esse fãs que construiu a palácia. Virem nós. Eu sei que nós temos aquele mural para morrer. Minha nossa. Sem nós. Eu não tenho resistência para morrer. E através de nós ainda temos aquele mural para nós. Que todo mundo já sabe. Ai. Eu esqueço de mim, ministro. Aqueles que conhecem. Eu sou o homem. É nosso. Não sei na Tirena. Safara na casa. Já já. Safara. Oi. Safara. Oi. 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 Safara. É nosso. Fui. 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 Fui.